Cipreste Com mais de 130 anos e 30 metros de altura, este exuberante cipreste é um ícone de Santo Domingo de Cilos, conhecido mundialmente. Símbolo de eternidade e transcendência, foi imortalizado em 1924 pelo poeta Gerardo Diego, em seu conhecido soneto, em este fonte de sombra e sono. Ao entardecer, numerosos bandos de pássaros aninham-se lá dentro, acompanhando com seus trinados a oração dos monges que, nesses momentos, levantam suas preces querendo ser, como o cipreste, uma flecha da fé e uma flecha da esperança.